Amor não tem explicação, é aquela parada que tu tá fazendo ali e, tipo, tu não sabe porquê, te prende, tu perde o horário, tu quando tu veja às seis da manhã, amor. O amor é bagulho doido, mano, por isso que vence tudo. Meu sonho é ser bombeiro. Meu maior sonho é ser médico. Meu sonho é ser o maior jogador mais caro do mundo, igual o Neymar. A gente nunca tem noção da proporção que vai tomar. Na minha vida eu só agradeço, mano, porque, pô, a gente saiu do lugar que podia estar no crime, podia estar, pô, em outras paradas, e hoje eu tô conseguindo ajudar a minha família. Os principais objetivos em relação ao quando a gente identificou, quando a gente montou o planejamento do Kevin e idealizamos ter um produto audiovisual, um DVD por ano, tinha como objetivo o fortalecimento de imagem dele em primeiro lugar, porque esse era o primeiro objetivo do planejamento, e também aprimorar a qualidade do show. Tipo, o DVD evoluiu, foi o bagulho que, tipo, que foi pra mim, tipo, acordar, caralho, agora sim, chegamos, mano. Tá ligado? Fizemos história. Já era, né? O jogo de luz, o bagulho tá perfeito, mano. Só que, tipo, não pararia por ali, tipo, eu pensei que, pô, agora tá bom. E, tipo, cada vez mais a parada tá crescendo, e a gente conseguiu aumentar cada vez mais o cachê, e o bagulho tá andando, tá ligado? Todo mundo ama o Cristo, que, na verdade, foi a consolidação da imagem do Kevin. Então, o nosso planejamento constava lá um DVD por ano, e como fazer um DVD no meio de uma pandemia, com isolamento social e tudo mais. A gente fez ali do jeito que dava, né, tinha algumas limitações, feito, né, na pandemia, então, assim, a gente tem muito orgulho desse trabalho. Foi complicado, tá ligado? Porque eu pensei que ia ser, tipo, durar dois meses, um mês, e a parada se estendeu, mano. Quando a gente começou a montar o projeto, a gente chegou na casa do Kevin, e a gente começa, obviamente, pelo repertório, né? E aí, toda vez que a gente fazia reunião de repertório, ele falava, cara, essa música aqui vai estourar. Eu tenho certeza, essa música vai estourar. É inexplicável, acho que, tipo, a música que eu mais coloco, tipo, que é a parada que me ajuda aqui, meu individual. Eu nunca esqueci, tipo, a igreja e Deus, tá ligado? Então, foi uma música que, no começo dela, eu, tipo, meio que meti um bagulho mais pro astral, mais pro lado bom, tipo, mais energia de Deus, tá ligado? Inovador e desafiador. Assim, a gente já tinha feito o primeiro DVD na maior casa de eventos da América Latina, o segundo a gente já tinha feito dentro das normas durante uma pandemia. Então, todo DVD teve uma barreira a ser quebrada. E aí, quando a gente começou a planejar esse último DVD, Sonho de Garoto, nós ficamos pensando em como fugir do óbvio. Então, quando as meninas da K2L me chamaram pra fazer uma reunião, pra falar sobre um próximo DVD, nessa primeira reunião, nós já levamos uma ideia. O Vlad já jogou tudo no 3D, ele teve uma sacada da gente levar a favela do Brasil pra Portugal, porque a gente queria mostrar a trajetória do Kevin, desde quando ele começou até chegar na Europa. Então, assim, e a vida do Kevin, né, é dentro da comunidade ali de Caxias. E a parada ficou bem por dentro da lógica do Kevin, bem por dentro do que, da onde ele começou, tá ligado? Eu achei muito foda essa parada, tá ligado? Mostrou pros gregos que, tipo, Caxias também é cultura, várias paradas, não é só os bagulhos ruins, tá ligado? Caxias tem só as qualidades. Lá tem muitas joias, tá ligado? Na comunidade que precisa mais disso aí, né, de uma motivação, de aquela força, uma palavra chegar assim, a pessoa te ver na televisão, né? Isso a gente procurou muito valorizar durante o DVD. O funk, que é possível, através do funk, que é um gênero marginalizado, muitas vezes, a gente conseguiu levar ele pra fora do país e as pessoas valorizam, enxergam como cultura, como a gente quis muito levar isso pra Portugal. Mostrar através do funk, mostrar o valor disso, mostrar o valor da periferia, mostrar o valor das pessoas que ali moram. Então, de fato, é conseguir perpetuar isso, de alguma maneira, continuar esse trabalho de valorização do funk, da cultura brasileira e tudo mais. A gente realmente foi pra Caxias, a gente fez a foto lá, porque a gente queria que toda a identidade visual ali remetesse ao que ele realmente vive. Eu participei mais do DVD, tá ligado? Botei mais energia. Por isso que ficou, tipo, mais de minha cara, tá ligado? Nós fomos pegando alguns símbolos, que é normal de toda a comunidade e tal, que é o mototáxi, que é o botequinho. Então, assim, a gente estudou um pouco ali a área dele e tentamos ao máximo ali recriar isso no palco. E aí a gente entendeu que, na verdade, era realmente contando a história do Kevin, de uma pessoa que nasceu na favela e que mostrassem as fases dele, né? Tudo que ele passou pra chegar até onde ele tá hoje. Até a carreira internacional. Até a carreira internacional. E aí a gente entendia que o cenário também ia passar por essas mudanças. E a gente falou, cara, a roupa tem que fazer parte de tudo isso. Foi uma coisa que eu me identifiquei muito. Então foi muito fácil trazer a realidade do DVD, o tema, o sonho de garoto. O que é isso? É o cara que saiu da favela, que lutou, que trabalhou e chegou, assim, num patamar altíssimo. A gente acabou definindo que seria em Portugal, tentou levar as marcas daqui. A gente ainda tava num período muito delicado de pandemia. Então muitas marcas que queriam se envolver acabaram não se envolvendo. Inclusive uma das razões da gente ter gravado em Portugal é que lá a pandemia estava mais flexível e as marcas daqui ainda estavam muito receosas. Estava muito incerto ainda se as coisas iam abrir, se elas não iam abrir, se ia liberar, se não ia liberar. Tanto que a gente foi lá pra Portugal e, assim, a gente gravou o DVD na semana seguinte e começou a fechar as paradas na Europa. A gente correu um risco bizarro de não conseguir executar com tudo lá já. Eu sabia que o funk podia me profissional uma vida melhor pra mim, pra minha família. a gente passa a ter um sonho, tá ligado? E o sonho da gente é... a gente passa a ter um sonho. Eu vou gostar, tá ligado? Obrigado.